Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, shiur 9, número 9 de Benadam Lechaverot. Está vendo? Leat, leat, sem perceber, já estamos no 9. Calcados, hoje nós vamos ver Amalat Abizyonot. O que significa isso? O nível alto de quem é desprezado. Ou seja, muito estranho, provavelmente lá fora você foi desprezado, alguém te desprezou, alguém te faltou respeito. É triste isso aqui. Mas, dando continuidade ao que nós falamos na aula passada, de saber ficar em silêncio, nós precisamos exercitar. Falamos isso muitas vezes. E exercitando e preenchendo o nosso conteúdo de exemplos, ilustrações, dicas de nossos sábios. Tudo está escrito na Torá. E hoje, em Bezrat Hashem, nós vamos ver exemplos impressionantes de como a pessoa deve lidar e se comportar. Não chegou a um nível de querer ir atrás, de receber insultos ou desprezos. Mas, tem alguns exemplos que nós vamos ver, que até se é importante em situações delicadas, que uma pessoa, quando ela é desprezada e insultada, mexe em mundos e transforma situações negativas que ele passa. Por esse mérito de saber se segurar e passar vergonha, Baruch Hashem tem transformações, tem salvações, tem Yeshua. Eu estou dando essa introdução, porque nós vamos começar aqui com o Hatam Sofer. Hatam Sofer é um grande rabo e ele diz o seguinte, Morai Verabotai, no seu livro Torá de Moshe. Nós sabemos que Moshe Rabbenu, Moshe, o nosso grande líder de Amisrael, ele viveu 120 anos. 120 anos de vida. Através da ordem divina de Hashem, saímos com Moshe do Egito, ficamos 40 anos no deserto. E Moshe, infelizmente, não entrou na terra prometida. Em Erez Hakod, Echeres Israel, não entrou. Tentou de tudo, nós sabemos. Mas não entrou, Hashem diz não, não e pronto. Tem o Midrash, que o Hatam Sofer traz, que tem muito a ver com tudo o que nós estamos estudando. Eu peço atenção. Eu vou ler as palavras do Midrash. Quando Moshe Rabbenu percebeu que chegou a hora de ele falecer, ele se aproximou a Hashem dizendo o seguinte, Ele falou, Moshe para Hashem, Ashanim Shelin Negmeru. Meus anos de vida terminaram. Mas nesses 40 anos, Hashem, Quantos faleceram pelo pecado do Heta Meragelim, dos espiões, da Parashash Elach Lecha e outras coisas, 600 mil pessoas, que ficamos aqui no Midrash, morreram. 600 mil pessoas, em 40 anos morreram. Vemos que diz, não morreram Hashem, eles tinham que viver mais. Mas de 20 a 60 anos, Hashem diz que essa geração iria ficar no deserto e iria morrer. Vemos o que diz, eles faleceram antes do tempo. Então Hashem me presenteia com esses anos que 600 mil pessoas tinham que viver mais e acabaram morrendo. Então dê para mim Hashem todos esses anos que estão de crédito para mim. Respondeu a Kadosh Baruch Hu para ele o seguinte, Você não pode receber esses anos. Por quê? Ouçam vocês rebeldes. Quando o Moshe falou isso? Quando o povo precisava de água, que Miriam já tinha falecido, então foram, logicamente, com sede, pedir água, reclamar, querer água para Moshe. E Moshe, pelo nível de Moshe Rabenu, que Hashem, só ele, Hashem, sabe, observar o nível de Moshe tão grande, pelo nível ele se alterou. antes de ele bater na pedra, ele chegou para aqueles que estão reclamando, ouçam seus rebeldes. Hashem pegou isso aqui e falou para Moshe Rabenu, isso demonstrou uma falta de uma falta de você se controlar, de você deixar passar, você ficou nervoso, por isso que você não pode receber esses anos de crédito na tua vida, Moshe Rabenu. Por quê? Moshe Rabenu, nós conhecemos tudo o que ele suportou, tudo o que ele aguentou, líder absoluto, único, levou nas costas, como levou o nosso povo de Amistrael? Como ele o levou? Como defendeu Amistrael? Perante Hashem, como defendeu o líder Moshe Rabenu? E nessa situação, Hashem viu que ele deslizou. Como você chama o povo de rebelde? Você não merece esses anos que eles perderam ao falecer no Midbar, no deserto. Mas foi uma vez só, né? Está vendo? É o nível de Moshe Rabenu. Quanto mais próximo de Hashem, a mancha sobressai, é mais nítida. E está escrito aqui, então o que vai ganhar? Me hachanim alálu, quem vai receber? Yekabel Pinehas ben Elazar ben Aarona Cohen. Pinehas vai receber anos dessas pessoas que morreram no deserto. O Hatam Sofer continua, eu vou explicar o que tem que haver aqui, Pinehas. Diz, vocês lembram, eu trouxe a aula passada, o Talmud, que nós sabemos que anos de pessoas que se vão antes do tempo, até mesmo, nós estamos vendo aqui uma prova por ser castigada por Hashem, iriam viver mais tempo e acabaram vivendo menos. Esses anos, o Talmud diz que vão para pessoas que sabem se segurar. Nós vimos isso na aula passada. Quer dizer, esses anos não são perdidos por aí. Eles pairam e Hashem vê, quem sabe se controlar, é paciente, se segura, se controla, presenteia a ele. No caso aqui, nós vemos que Hashem não presenteou Moshe por esse deslize e presenteou Pinehas. Agora, Bezrat Hashem, vamos entender aqui por que Pinehas. Benelazar Benelazar Benelarona Coen. O que ele fez? Os homens do nosso povo, infelizmente, no deserto, pela ideia de Balak e Bilam, eles provocaram o nosso povo com as moças de Moab com prostituição. E muitos do nosso povo caíram. e tinha o chefe da tribo de Shimon. Estava Lualeno também com uma dessas moças, Zimbri com Cosbi. E Pinehas observou tudo isso aqui e tinha uma epidemia e estavam morrendo, diz a Torá, 24 mil pessoas estavam morrendo dessa epidemia. imediatamente se levantou Pinehas e matou o chefe da tribo de Shimon com Cosbi, Zimbri e Cosbi. E aí parou a epidemia e Hashem abençoou Pinehas. Pinehas muitos estavam desprezando Pinehas. Falando você Pinehas aonde você veio o gal da tua mãe? Descendente de Trô. O que era Trô e Midian? Era sacerdote de idolatria. Então provavelmente o ato que você fez em matar o chefe da tribo de Amis El de Shimon é esse lado negativo que te levou a você fazer o que você fez. Começaram a gozar desprezar Pinehas. E Vinha Trá e diz não. Foi o lado positivo. Ele só tinha positivo. Benarona Coen. Ao contrário, ele tinha Shalom. Ele agiu como tinha que agir. Só que morava para botar aqui e tem uma pergunta. Traz o Rav Eri Euven. É estranho. Como estão desprezando ele. É impressionante. Eu, no lugar de Pinehas iria ficar revoltado. Por quê? Alguém tem um pigu. Pode acontecer que tem um um objeto que não é identificado. Pode ser uma bomba. E a pessoa vai lá no meio da rua em Eres Israel e salva. E não deixa explodir. E as pessoas agradecem. Aqui estavam morrendo 24 mil pessoas na epidemia. a Pinehas parou a epidemia. Tinha que agradecê-lo. E além do mais Itró quem era Itró? Está bom que era sacerdote mas quem era também? Sogro de quem? De Moshe fez chuvar. Tem uma peraça em nome de Itró. Então Pinehas ele tinha justificativa ele tinha o que falar para as pessoas que estavam desprezando ele. Qual foi a reação de Pinehas? Chequet. Não falou nada. não abriu a boca. Esses anos veio a Kadosh Baluchu Moshe sabendo o que você queria? Sabe quem vou presentear? Pinehas. E nós sabemos conforme a ideia conhecida no mundo Pinehas ele anavi. Pinehas ele viveu para sempre? Morreu? Não porque está com todos os anos das pessoas do deserto. Quantos anos tinham as pessoas do deserto? 24 mil que morreram na epidemia ou 600 mil pessoas no Midbar? Se morreram antes do tempo quanto tempo? Um ano dois ou cinco ou dez e vinte a sessenta anos? Faça as contas todos esses anos foram para quem? Para Pinehas estamos ainda a seis mil setecentos e oitenta quantos anos tem ainda para viver Pinehas que ele é o anavi ou seja ele ficou quieto não retrucou outra vez nós fomos na aula passada tinha justificativa tinha o porquê ele tinha moral tinha argumento não o pé da língua tinha o que falar e não retrucou ficou quieto ganhou esses anos de presente Ka'al Kadosh existia em Yerushalayim em 1948 conhecida uma mulher chamada Yantele Ameshugat Yantele Aloka por quê? esse é o apelido dela Miskinax que apelido ela foi receber era conhecida nas ruas de Yerushalayim por quê? porque ela não tinha como se fala em português ela falava papas na língua como? papas na língua ela falava o que vinha e não só isso que você não quer ouvir passava na frente dela ela falava por exemplo uma morá ela falava uma professora ela falava o que as alunas falam dela um roxcolelo que os abrejim falam dele um naishival que os bachorim ela descia em cima de todo mundo todo mundo não conseguia passar perante ela mamãe saia correndo rápido ela desprezava cada um que passava na frente e infelizmente foi apelidada chamada Yantele Ameshugat só que veio a guerra da independência e muitos na época era super perigoso porque tinha um monte de bombas sei lá o que então tinha amiclatim cada casa tinha seu lugar de refúgio só que não era em cada casa eles todos tinham um quarto do prédio então todo mundo se reunia no mesmo quarto no mesmo pela sorte como conta a história um prédio onde morava essa Yantele a louca começou a guerra e todo mundo se reuniu num miclat refugiado num no mesmo quarto e aí diz a história quando tinha bomba lá fora barulho ela ficava quieta e quando tinha silêncio lá fora tinha bomba dentro ela não parava até tal ponto que as pessoas mamães incomodavam muito era insuportável e se encontrava nesse miclat o grande rab chamado rabi Gedalia Moshe Goldman e aí foram perguntar para ele Raham o Hashem agora está tranquilo vamos sair para casa mas provavelmente daqui a pouco a sirene vai tocar outra vez podemos convidar essa senhora a participar em outro quarto de refúgio que outros tenham o mérito de ouvir ela porque já está impossível o que o senhor acha o senhor percebeu que nós estamos aqui três horas e a moça não para então não dá podemos dizer para ela por favor obrigar ela a ir a outro quarto não deixar ela entrar nessa sala na próxima sirene aí ele falou o seguinte ele falou vai dar e mudar é permitido vocês podem deixar ela ela ir para outro ao contrário pode obrigar ela a ir para outro quarto só que antes de vocês agirem dessa forma deixa eu lhes contar uma história do meu pai o pai chamado quando ele morava lá na Europa tinha uma filha que ela estava muito muito doente e conseguiam lidar com ela só que tinha um grande problema quando ela ficava com febre mamás era na beira da sacanada do perigo de vida e uma vez ela ficou com 40 graus de febre e aí chamaram os médicos não tinha o que fazer já se despedindo dela tal aí o pai falou deixa pegou seu casaco seu chapéu e foi saiu na rua a esposa falou onde você está indo tua filha está morrendo e você agora para o casaco e o chapéu e vai embora na rua aí ele respondeu o seguinte ela perguntou para onde você está indo nessa situação ele respondeu e ele era responsável de pagar o salário de algumas instituições ele passou na frente de uma senhora que tinha alguma reclamação começou a descer em cima dele começou a falar mal dele as pessoas da rua se aglomeraram ele ficou vermelho azul mas quieto 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 aí ele voltou razar ele voltou para a sua casa chegou para a esposa falou Baruch Hashem ela vai melhorar e realmente assim foi ela melhorou aconteceu isso mais uma vez ele outra vez saiu lá fora para procurar só que infelizmente ele não encontrou ninguém que faltasse o respeito e Hashem Mishmor tivesse algum desprezo e quando ele voltou e não tinha o que fazer Lohaleno nesse dia a filha faleceu ou seja nós estamos vendo aqui que assim o Rafa falou depois que vocês ouvirem essa história vocês podem mandar essa Isha aqui embora quando tocar a sirene vocês podem mas vocês estão sendo vocês estão ganhando aqui um presente a Kadosh Baruch Hu nos mandou essa mulher aqui como presente porque os desprezos te poupam da morte vocês querem abrir mão disso aqui então vocês estão vendo aqui nós chegamos vamos dizer assim a esse nível de dizer eu vou atrás dos visionot eu sei que lá vão me faltar o respeito vão me envergonhar eu vou lá não chegamos nesse nível mas sabe que existem pelo menos entender que quando ele chega assim é o querer saber lidar saber se comportar e aproveitar ele aproveitar diz o Rafa Moshe Cordovero o Bal Tomer Devorá o grande haham tzadik ele diz não existe uma pessoa aqui no pé até mesmo o maior tzadik ele diz lisa aí ele traz um exemplo que chegam para essa pessoa e falam assim já que você pecou eu vou te dar sofrimento para limpar teus pecados ele fala não 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 quero ah se você não quer não vou dar para você vou dar para tua esposa vou dar para as crianças vou pegar teu dinheiro assim ele grita vem do chamãe e me fala tudo bem você está chorando você não deixa fazer nada como vou limpar teus pecados se você não deixa mexer com você você não deixa mexer com tua esposa nem com teus filhos nem com ninguém o que você quer que eu faça e você não deixa tirar teu dinheiro alguma coisa precisa para limpar teus pecados tem um nível maior tem um nível maior que como diz que como diz Echá a Megilat Echá traz um pasuk não estou falando agora que Alachá que vocês façam isso que eu vou fazer isso mas saiba que o Rav Zilberstein trouxe uma história como está escrito aqui não encontrei uma coisa melhor para o corpo e sim o silêncio o que tem a ver o corpo com o silêncio se você me diz que não encontrei uma coisa melhor que o silêncio para a minha alma dá para entender porque é uma coisa espiritual o que tem a ver o silêncio com o corpo exatamente uma pessoa que fica em silêncio e não responde ela ganha também para o corpo não sofrer ou não ganha morte ou não ganha o que sofrimentos para o corpo ele vai ter saúde pelo fato que ele silenciou e tem uma história que o Rav Zilberstein traz não é uma história longa mas eu vou encurtar rápido que é o seguinte uma vez um taxista em Benebrato pensou que outro rapaz estava no maior trânsito o que acontece quando a gente está no trânsito tem um monte de carros e vem engraçadinho e quer cortar todo esse trânsito um taxista achou que um deles queria fazer isso o que ele fez saiu do carro parou tocado do lado e falou você sem vergonha você está vendo todo mundo aqui parado você sai daqui começou a bater começou a bater e bater e o Abra falando me bate mais um obrigado você está me limpando dos pecados e deu dois três ah Canireu mereço mais que eu faltei respeito com meus amigos com minha esposa com minha família e levava e levava o taxista quando ele viu que o sol batia e o cara não reagia ele parou e falou esse cara é louco sim não termina isso era por aí antes o taxista quando ele ia bater a quinta ele parou ele falou não chega aí o Abra falou para ele você quer vir na minha casa sabato o Abra o taxista fala assim cara me julgar sim vem na minha casa sabato eu te convido e diz o Rav Zirberstein que o taxista foi ou não foi 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 e fez chuva chuva por essa história é um nível alto não estou dizendo agora o Rav Zirberstein vai me bate mas existe existe por isso que o Rav Zirberstein escreveu vamos lá ai 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 Rabotait é uma história impressionante que o Rav Zirberstein vem atrás é uma história quase seis anos atrás do Maharal Diz que é um grande sábio que existia em Jerusalém ele ouviu quando ele estava em Brisk lá na cidade lá na Europa e se ouviu lá que existia infelizmente como a gente sabe que existe morte clínica só que a pessoa teve essa morte clínica e depois voltou e teve um monte de fa-fa-fa na Europa e tal e o Maharal disse que ficou curioso que ficava perto de onde ele morava e ele viajou até esse Eudir e perguntou para ele e me disse o que você viu quer dizer você foi lá você passou lá você viu lá conta para nós o que você viu lá e esse Eudir interessante ele não era tão Talmit Chacham não era tão Rabino era um Eudir simples nem sabia muita Torã não sabia muita Torã não sabia nada só Eudir simples então algum mérito por que você voltou e o que você viu lá então esse senhor falou o seguinte Bemete eu vou lhe contar eu estava lá no tribunal perante a Shem isso não tinha como descrever uma situação única e começaram a fazer meu julgamento e realmente tinha uma balança de um lado trouxeram pacotes e pacotes de pecados que eu cometi aí a balança mamãs virou porque só tinha pecados 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 e começaram a trazer algumas mitzvot pacotes de mitzvot que eu fiz só que a balança não mexia ficava igual de repente veio o Malar e trouxe um pacote só que virou a balança e virou a balança a tal ponto que a Shem falou bom você tem mérito de voltar a viver e voltei e o Malar disse que perguntou então esse pacote o que tem dentro desse pacote aí o senhor falou o seguinte eu vou lhe contar o que tinha dentro desse pacote eu não estudei Torá infelizmente sou muito ignorante o que eu cumpro o que eu ouço vou no Betacneset tenho uma aula do Rabino um sábado no Shabbat ele fala algumas leis e o que eu pesco o que eu consigo eu faço eu estava no Shabbat Shuvah do Shabbat que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur eu fui na sinagoga eu sentei na Derashah no Shiur e o Rab não falou de Yom Kippur ele falou que já que tem muita gente no Betacneset vai também vai ter a permissão de falar de Alachot Sukkah as leis de Sukkah e ele trouxe uma coisa bonita que Sukkah quem monta a cabana de Sukkah e entra todo instante que ele está com o corpo inteiro ele cumpre cada segundo uma mitzvah da Torah dentro da Sukkah mitzvah da Torah correga todo instante que ele entra todo instante que ele entra ele cumpre mitzvah da Torah ele está debaixo da sombra divina de Hashem gostei dessa mitzvah ou seja não precisa estudar não precisa fazer muita coisa é só entrar o corpo inteiro e sentar na Sukkah assim quantas mitzvah eu vou fazer só que o Rab falando as leis de Sukkah falou que a Sukkah tem sua altura máxima extrema ma é uma medida em hebraico extrema ma vou dizer que é mais ou menos 9 metros vai de altura eu estou arredondando 9 metros não pode ser mais que isso e também não pode ser mais baixa que 80 centímetros mas o Rab não falou 80 centímetros o Rab falou Asarat Tefahim não pode ser mais alto aqui 20 amot e não pode ser mais baixo aqui Asarat 10 tefahim 80 centímetros só que ele não falou isso falou o nome na linguagem hebraica ele ignorante ele falou eu tive vergonha de perguntar para o Rab quanto que é 20 amot e 10 tefahim e não perguntei então no dia seguinte eu quero comprar açúcar eu quero construir açúcar o que que eu faço? tive uma ideia perto do lado da minha casa tem um tal motorá um header um ketav e tem lá as crianças e elas tem um recreio eu vou chegar lá e vou de alguma forma vou perguntar para as crianças qual é a altura máxima e mínima para me ensinar a fazer eu vou levar a tábua junto comigo isso que ele fez levou uma tábua gigantesca para paredes levou uma pegou as crianças no recreio e falaram crianças vocês querem bala? sim queremos mas com uma condição vocês me explicarem me ensinarem até onde que é vinte amot vinte amot até onde que é a altura que eu devo cortar toda essa como chama esse bloco essa tábua de madeira as crianças crianças o que que falaram para ele é simples meu senhor o senhor coloque a tábua no chão o senhor deita em cima da tábua ele ignorante colocou a tábua no chão deitou em cima da tábua o que que fizeram as crianças ao redor dele levantaram ele andando na rua dizendo que seria como uma levaiá as crianças gozando dele e ele falou ai que buxoto que vergonha que eu passei por essa mitzvah de sucar com vergonha e desprezo esse era o pacote que fez virar a balança por isso que eu voltei para esse mundo ou seja ganhou vida de presente então realmente temos que sair e ela me insulta me despreza me xinga me ofende eu só tenho a ganhar morai verabutai tem uma coisa aqui começamos com ratam sofer ele diz teve uma ordem muitas mas uma muito importante que Hashem falou para Moshe e a Haron vocês vão falar com o Paró mas eu peço a vocês o seguinte vai Não desprezem o Melech Paró. Porque se vocês vão desprezar, vão ser perdoados os pecados de quem? De Paró. E não vai ter macot. Não vão ter pragas. Se vocês vão desprezar Paró, não tem mais Pesach. Uma pessoa como Paró, fez o que fez, se ele iria ser desprezado, chamar Israel. Então, vê a Kadosh Baruch Hu, que falou, Moshe ve Aeron, por favor, respeitem Paró Melech Mitzrayim. Ele vai levar o que tem que levar. Por mérito próprio. Ka'al Kadosh. Uma vez, foi perguntado o Rav Steiman, a Lava Shalom, se nós iríamos estar na hora em que íamos ver a briga entre Moshe e Korach. Mas não estava. Estava Moshe de um lado, Korach, e 250 Rachei Sanedrim, cabeças de mamás, juízes. Err, que lado nós iríamos ficar? Como eu sei se tem a Zão Moshe, ou Korach, ou 250 Rachei Sanedrim? O Rav Steiman, a Lava Shalom, respondeu, você tem que observar Mishotek, quem silencia, vezes Siman Shotsotek. Aquele que silencia, está em silêncio, ele que tem a razão. Qual é? Todo mundo pergunta. Rav, me dá uma dica de Shalom Bait. Qual é a melhor dica? Fala você. Não fala com a esposa. Alguém me fez uma piada na verdade que me falou essa piada foi minha esposa. Querem ouvir? Manda ensinar para ele algumas letras. Quais? Eh? Não. O B D C. Morave la botai. Matoubo Alecha Yacomish que no teca a Israel. Assim falou Bilam na Berachá que se relacionava com Israel. Que as tendas estão viradas, uma porta não está perante a outra. Só que em hebraico a gente chama isso Petach. Sherapit muito. Nós na Amidá quando nós fazemos três vezes rezamos por dia nós falamos no Elocai Nessor Venavshik Afalakotie O que é isso? Venavshik Afalakotie Que minha alma meu ser seja como a terra perante todo mundo. O que nós fazemos com a terra? Nós pisamos. Ela dá fruto mesmo assim? Dá. Então mesmo que te pisem dá fruto. Não seja uma pessoa Ah, você me pisou não existe. Você está se contradizendo. Você fala Não importa quem é eu me considero terra perante todo mundo mesmo que me pisem se comporte como uma terra dá frutos. E automaticamente a pessoa ganha o que? Petach Libi Betor Aterra Vai ganhar o que? Segula Abre as torneiras da Torá Kedoshah Como está escrito no Elocai Nessor tinha um grande sábio chamado Ramir Hadash Alava Shalom um grande sábio e ele dava um conselho Olha como ele falava Adam צריך להregir l'azmo em 3 coisas A pessoa se acostuma em 3 coisas L'Shtok Kike L'Shtok L'Shtok V'L'Shtok Não dá Rabotei Tenki silenciar Tenki um agjika Uma coisa bonita Uma coisa bonita Uma contrapartida disso de Shhtok Como que fica você lá toda hora quando você está pisado pisado você fica quieto não tem uma contrapartida Eu vou lhe explicar Sim, mas nós falamos falamos um pouco na aula passada que o caminho não é de engolir explodir o caminho é deixar escorregar e nem sentir Falamos na aula passada isso Falamos como É a aula número 8 Ouçam lá que nós falamos que é um caminho a ser exercitado agora eu estou dizendo são conhecimentos exercícios Lógico Uma coisa é falar mas é muito mais difícil silenciar Eu só estou trazendo Shikulima aqui contas que a pessoa tem que fazer que ela só tende a ganhar mas a melhor forma não é silenciar e guardar porque um dia explode então tem que fazer ouvir treinar para que Bezrat Hashem escorregue e nem entre e gostar do próximo por exemplo aqui tem uma coisa bonita o que é Shamaim? é a junção de Esh Humayim Shamaim que é o céu é uma junção de fogo com água eles são contraditórios então falam Hachamim qual é a união? está um pouco estranha se é Esh é Aleph Shim Esh Maim na união ficou Shamaim o Aleph do fogo foi embora falam Hachamim realmente quando você quer fazer uma união de coisas opostas tem que se abrir mão um tem que abrir mão que foi o Aleph e porque o Aleph e porque o Esh tem duas letras o Maim tem quantas letras? três você tirou do Esh uma letra tira do Maim que tinham três letras falam Hachamim quem tem que abrir mão é o Esh uma pessoa que ela é fogo que ela boer que ela se queima que ela é nervosa você tem que abrir mão você tem que levar a terra aí ficou Shamaim quem é um nível alto é um nível alto ele está procurando para salvar a fila dele isso que curou a fila dele não ele andou ele andou eu também pensei isso boa observação aqui a senhora pergunta ali estou proporcionando alguém pecar boa observação mas a história foi assim boa observação boa observação mas aqui a gente tem que pegar a moral da história é que realmente ele foi envergonhado e curou a filha para botar aqui tem um um ponto muito muito importante que pode ser que vai responder o que o senhor perguntou como lidar com esse tipo de pessoas para não ter raiva e rancor que bem nós falamos isso também na aula passada tem aqui uma história também de um grande raiva chamado raiva shlomke zekhatsailivraha que ele ia na mikve e tinha seu processo ele fazia algumas coisas na mikve e uma pessoa quando entrou lá começou a gritar em cima dele começou a envergonhar o raiva esperou essa pessoa ficou parou de xingar ele ofender ele e foi embora se ouviu que essa pessoa faltou respeito com esse engarete sadi o que ele fez ele chamou o raiva e falou para ele o seguinte tem aqui envelope com dinheiro vai lá dá para esse eu de pode levar foi até a casa do eu de o eu de abriu a porta abriu envelope ficou super contente falou você não sabe como precisava disso muito obrigado agradece o raiva shalom o raiva esse raiva voltou para o tzadik e contou para ele a reação desse eu de falou o raiva o que você fez o eu de lá ficou contente ele falou o seguinte quando ele gritou comigo eu percebi que algum problema ele tem e muitas vezes calcador isso precisa eu acho que agvurar a força que maior que a pessoa tem que ter é essa saber dividir as coisas cada um tem seus abacaxi seus testes seus problemas então vamos supor que eu sou um professor uma professora vou entrar na quita eu não posso na sala de aula eu não posso levar dentro da sala meus problemas particulares eu tenho que deixar tudo isso para fora ou um filho me fez uma coisa ele tem que levar bronca o outro não tem porque levar bronca ou me ver de cara fechada o reu venci o chimão não eu tenho que fazer de conta e dar bronca corrigir o reu ven e chimão tenho que sorrir eu tive um dia de trabalho horrível votaram todos os cheques não me pagaram levei calote tal vai entrar em casa o que tem a ver separa veja me usar deixa tudo lá atrás esse é o grande guibor um guibor sabe que separa as coisas então eu orava aqui disse porque ele gritou comigo provavelmente algum problema ele tem eu não fiz nada para ele que problema ele tem alguma coisa dói para ele eu não posso ajudar se dói uma coisa para ele ele tem um problema por enquanto eu não tenho o que fazer com ele acordou de pé esquerdo o que eu tenho a culpa o que eu posso ajudar dele provavelmente falta dinheiro vou mandar para ele vou mandar para ele o que dinheiro e aí Rabotai teve esse tzadik faleceu aí fizeram um darush uma palestra em memória do Rav e foi dito esse homem levantou e falou esse Rav me fez um milagre ele fez um milagre aí todo mundo falou que milagre ele te fez eu não tinha o que comer e era uma noite minha esposa falou ou amanhã você vai trabalhar você traz dinheiro ou você não volta para casa e de repente quando ela falou isso apareceu um envelope com dinheiro do Rav tzadik ele não contou a outra parte que ele xingou e ofendeu o Rav só que o Rav ele é o roto ele diz uma coisa aqui que vai nos ajudar muito em nossas vidas é o que nós falamos também na aula passada quando eu vejo alguém fazendo o ato que não cai que não cai nas minhas graças eu questiono por que os atos dele são tão tortos deturpados me incomoda o Rav diz o seguinte pensa por que ele está agindo assim porque ele tem esse tipo de pensamento conforme teu entendimento torto ele tem essa cabeça já que ele tem essa cabeça torta ele está agindo dessa forma torta agora se ele tivesse a tua cabeça ele ia agir conforme você quer agora se você tivesse a cabeça dele você o que? ia agir ia entender da forma que ele agiu mas o que? só que ele tem a cabeça dele e você tem o que? a tua cabeça eu não estou dentro de você e você não está dentro de mim então por isso que cada um vai agir de uma forma diferente e isso nos ajuda a se colocar no lugar do próximo e ficar calma provavelmente porque ele me ofendeu porque ele me insultou a gente falou isso se coloca no lugar dele pode ser que bem tem algum problema ele tem explodiu em cima de mim ah ele tem razão não ele vai prestar contas com a xã porque se comportou comigo dessa forma tudo bem eu sou saco de pancada não mas agora estamos do meu lado eu recebi a pancada tem René aproveita você vai ganhar a vida o Talmud com isso eu termino o Talmud traz uma coisa impressionante acho que o lado das senhoras vai gostar está escrito diz Ravá ele falou isso ele falou nesse lugar dêem cavote para suas esposas o Bazete e o Asherim vocês dêem cavote para as suas esposas assim vocês vão ser ricos gostaram ou não gostaram? o que tem a ver? porque dando cavote a xã traz riqueza na casa o que você está lá fora? pode entrar se aproxima preste atenção fala aqui Rabotai nós sabemos que depois comemos do fruto o homem recebeu um castigo o Maklalá e a mulher também recebeu uma maldição o homem recebeu uma maldição a mulher também nós sabemos que a maldição do homem qual é? quando tu forme o teu suor você vai ter o teu sustento e qual é a maldição da mulher? e ele vai governar sobre você uma delas e ele vai governar sobre você vem a Kadosh Baruchu se você vai aliviar a maldição em relação a ela ou seja você vai dar cavote elevar ela eu vou ser mais leniente em relação a tua kelala a tua maldição em você suar para ter sustento eu vou te dar mais dinheiro uma por outra e isso é assim isso é assim se eu me comporto bem com o próximo eu elevo o próximo a Kadosh Baruchu me eleva também me dá todas as matanãs possíveis todos os presentes possíveis e eu concluo como diz sabedoria das mulheres salvam constroem casas por quê? foi dito isso a esposa de On On Ben Pele ele estava no grupo com Korach ia lutar contra Moshe ia se revelar contra Moshe e ela chegou para ele e falou você é bobo vamos supor que esse ganho é esse ganho você vai continuar sendo secundário se esse vai ganhar vai ser Korach e não sei quem Aron e Moshe vão continuar você vai ser sempre seja o grupo que for sempre vai ser o quê? uma pessoa de terceira que ele você não vai ganhar nada fica na tua e realmente ele ficou na dele e Hamim chamaram a atenção dizendo que essa sabedoria dessa mulher constrói casa e salvou pergunto ao Rav se Rod Musar que grande sabedoria dessa mulher era uma mahluket sim e fica cato por isso Shlomo a melhor precisa simbolizar essa mulher que ela constrói casas o Rav diz aqui que a sabedoria dessa mulher lógico foi convencer o marido mas ela na hora que o fogo estava pegando na hora da mahluket não está como teoria não é bom ter mahluk não é bom ter discussão na hora que o fogo ia pegar ela soube ser forte e deixar o Keli em silêncio o exercício Kalkadosh é o seguinte é coletar todas essas idiotas esses conhecimentos histórias ilustrações que nós falamos e tentar mastigar eles que em Bezrat Hashem ninguém passe por situações difíceis desprezos insultos mas Bezrat Hashem a minha função é me preparar para o dia a dia lá fora ou lá dentro não importa saber agir uma pessoa que sabe tem conteúdo ela vai saber agir como a Kadosh Baruch Hu quer e Hashem o que quer é rapaim paciência e controle e esse é o verdadeiro gibor e esse é o verdadeiro forte que Hamim falam boa noite boa noite Tchau Tchau